Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, verso de número 1 em diante, que diz assim Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo O qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa Para pedir esmolas aos que entravam Ele vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse Olha para nós E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda E tomando-o pela mão direita, levantou E logo seus pés e tornozelos se firmaram E saltando ele, pôs em pé E andou E entrou com eles no templo E andando e saltando, louvando a Deus E todo o povo viu andar e louvar a Deus E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceu Eu li Atos, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 10 Onde esse texto vai falar para nós A cura de um homem coxo Observe aqui na história Que Pedro está passando aqui junto com João Dentro do templo Eles passam para o templo porque era normal Entrar no templo para fazer a oração Era algo comum entre os judeus E sempre era trazido um varão Que era coxo Para pedir esmola na porta do templo Era normal como tinha muita gente que passava pela entrada do templo Ficavam ali os deficientes, as pessoas mendigas, as pessoas que dependiam de esmola E ficavam ali pedindo dinheiro Para ver se tinha algum sustento para suprir a sua necessidade Então, esse homem foi levado à porta formosa para pedir esmola As pessoas que entravam no templo E ele vendo a Pedro, como também a João Que iam entrando no templo Pediu que lhe desse uma esmola Então, na cabeça desse homem Que é coxo É só mais um dia É só mais um momento Como sempre, ele vai para frente do templo Para pedir esmola As pessoas dão esmola Mas ele continua com o mesmo problema Porque a esmola não resolve o estado que ele vive A esmola não resolve o que ele está passando Ele percebe a esmola E continua voltando para casa doente Aí Pedro e João fitando os olhos nele e disse Olha para nós Aqui já começa algo interessante Observe Sempre ele vai para a porta do templo pedir esmola A esmola que ele recebe Não supre a necessidade que ele realmente tem Ele é coxo Mas o dinheiro que ele recebe Não tem condições de fazer ele andar A esmola não tem poder de fazer um milagre sobre a vida dele Então ele fica a vida inteira recebendo Vivendo Pelaquilo que as pessoas Dão para ele Só que Deus não tem isso para ele Deus não quer que ele viva de esmola Deus não quer que ele viva Da sobra dos outros Deus não quer que ele viva A vida inteira pedindo E tanto não quer que Deus vá mudar a história dele Através dos seus servos Pedro e João Ele está vivendo a vida inteira Passando em frente ao templo Como o coxo que é Vivendo de esmola Algo que não supra a necessidade dele Mas o que Jesus vai fazer Vai mudar completamente a história desse homem Porque a esmola só dura um momento Mas a cura, o milagre Ele vai guardar para o resto da vida dele Você está entendendo? Tudo que o mundo pode te oferecer Só vai durar um momento Mas tudo que Jesus fizer na sua vida Vai ficar para sempre Essa é a diferença daquilo que o mundo te dá Do que aquilo que Jesus pode te dar O que Jesus dá Fica Permanece Dura O que o mundo te oferece É só um momento Pega uma esmola hoje Uma esmola amanhã Uma esmola no outro dia Vai vivendo de esmola E nunca sacie a tua necessidade Nunca resolve a tua vida Nunca traz solução para os teus problemas Você nunca tem paz com nada Por quê? Porque vive de momento de esmola Mas aquilo que Jesus faz Permanece na sua vida Muda o teu estado Muda a tua história Muda a sua vida Ele está em frente à porta Pedindo esmola Como um dia qualquer E de repente Nesse dia qualquer Sem ele imaginar nada A história dele Vai mudar Num dia como esse Qualquer De repente como hoje Você acordou Mais um dia Mais uma rotina Num dia qualquer Que Jesus resolve passar Usar os seus servos Para abençoar a sua vida Talvez num dia Talvez num dia como hoje Sem você dar Nenhuma expectativa Tudo muito normal Jesus chega Sem hora marcada Sem tempo marcado Sem programação nenhuma Para entrar na tua vida E mudar a tua história E em vez de ser Mais um dia Você pedindo esmola Agora é um dia Você Com o milagre De toda a sua vida Andando Pulando Saltando Com uma vida surpreendida Ele está em frente ao templo Ele está pedindo esmola Só que quem passa Na frente dele Hoje aqui É Pedro e João De modo que eles estão Entrando no templo Para orar E ele vai pedir Esmola Para Pedro E João A gente percebe A diferença de homens de Deus Quando chegam em algum lugar Quando homens de Deus Passam em algum lugar Eles têm a sensibilidade De liberar a palavra certa Para o momento certo Talvez muitos passaram Por aquele momento Mas nenhum deles Tiveram De fazer Tiveram coragem De fazer O que Pedro e João Fizeram Tiveram fé Para fazer O que Pedro e João Fizeram Ele pede esmola Para Pedro E João Pedro e João Olha para ele Coloca os olhos nele Está focado Com os olhos nele E expressa essa palavra Para esse Homem coxo Ele diz Pedro com João Fitando os olhos nele E disse Olha Para nós Aqui já traz Para nós Uma reflexão Por quê? Porque se Pedro E João Pedem para que ele Levante os olhos E olhe Para eles É porque no mínimo Ele estava pedindo Esmola Esmola De cabeça baixa Pedindo a esmola Sem olhar para eles Aí Pedro e João Olha para ele E diz Olha para nós Em outras palavras A expressão Parece que ele diz Levanta a cabeça Quando ele levanta a cabeça Ele vai olhar Para Pedro e João Aí Pedro e João Liberam uma palavra De fé poderosa Para a vida dele Mas antes de receber A palavra Olha para nós Por que que ele diz Olha para nós Porque parece que o sentido É esse Levanta a cabeça As coisas vão mudar Levanta a cabeça Você não vai viver Mais a vida inteira Como coxo Levanta a cabeça Você não vai viver A vida inteira Mais doente Levanta a cabeça Essa enfermidade Não é para tua morte Levanta a cabeça Você já chorou demais Com as coisas que aconteceram E agora vai mudar Levanta a cabeça Aconteceu Passou Mas a tua história Muda hoje Levanta a cabeça Porque essa deficiência Não veio para destruir você Mas para que haja milagre Sobre a sua vida Levanta a cabeça Porque Deus tem um novo tempo Para você Pare de se afundar Em lágrimas de dor Em lágrimas de amargura No sofrimento Que você está vivendo E levanta a sua cabeça Pedro e João Olha para ele E diz Olha para nós Levanta a cabeça Quando ele olha Para Pedro e João Esperando receber Alguma coisa Ou seja A expectativa dele Olhar para Pedro e João É de receber Mais uma vez Esmola Aí o texto diz E disse De Pedro Não temos ouro nem prata Mas o que temos Eu te dou Levanta-te Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te E anda Ele libera uma palavra De comando Uma ordem de comando No nome de Jesus Dizendo para aquele coxo Levanta E anda Não tem prata Não tem ouro Mas tem presença Não tem dinheiros Não tem dinheiro E não tem estátua Mas tem autoridade No nome de Jesus Que é coisa melhor De gente que não tem Um carro Não tem uma casa Não tem tanto estátua Não tem tanto dinheiro Mas tem autoridade No nome de Jesus E a autoridade Que há no nome de Jesus É suficiente Para resolver Qualquer tipo De problema Que você esteja passando Qualquer tipo De crise Que você esteja vivendo O nome de Jesus É suficiente Para resolver Pedro E João vai dizer Em nome de Jesus Nazareno Levanta-te E anda E tomando Ele pela mão Olha interessante E tomando Ele pela mão Ou seja Além de liberar A palavra Eles ainda ajudaram O coxo Se levantar Sabe Você pode sentir Essa mão Te levantando agora Você pode sentir Essa mão Te erguendo Você pode sentir Essa mão Te colocando de pé Você pode sentir Essa mão Te tirando Desse poço Que você enfrentou Dessa lágrima Que você se afundou Desse sofrimento Que você está Você pode sentir Essa mão Te pegando assim Levanta Chega de passar A noite inteira Chorando Chega de passar A noite inteira Sofrendo Chega de passar A noite inteira Na crise Chega de passar A vida inteira Carregando essas dores Essas tragédias Levanta a sua cabeça Levanta Ele pega Pela mão do coxo Levanta o coxo Pela mão E o texto diz E levantou Logo seus pés E tornozelos Se firmaram Depois que ele levanta Tanto os pés Como os tornozelos Se firmaram Isso aqui é tremendo Porque a intenção de Jesus É fazer você ficar firme Talvez as enfermidades da vida Os problemas da vida Estavam enfraquecendo Dos teus pés Só que essa palavra Vai fazer as suas pernas Ficarem firmes Pés Tornozelos Vão ficar firme E você não vai mais parar No meio do caminho Você não vai permanecer Como um coxo Você não vai permanecer Como um doente Na porta formosa Você não vai permanecer Como um doente Próximo ao templo Mas você vai ter firmeza Nos teus pés Firmeza no caminhar Firmeza no orar Firmeza no se levantar Você vai buscar o Senhor Com firmeza Ele vai ficar tanto firme Que o texto diz Que ele vai saltar E saltando ele Pôs em pé E andou E entrou com eles No templo Ele não só Firme os pés Como ele salta Ele não só Firme os pés Como ele começa agora A se alegrar Com o fato De estar vivendo O milagre Ele recebe a cura Recebe o milagre E para provar Que os pés estão firmes Ele pula Ele salta Porque ele recebeu De Deus Naquele exato momento Um milagre O saltar aqui É ele confirmar Que as pernas estão boas O saltar aqui É ele confirmar Que os tornozelos Os pés Os joelhos Estão firmes Estão tão firmes Que ele salta Ele se coloca de pé E ele anda Porque toda vez Que Deus fizer um milagre Na sua vida Ele não vai fazer um milagre Para você continuar na porta Mendingando Jesus não vai fazer um milagre Para você ficar na porta A vida inteira Pedindo esmola Jesus vai fazer um milagre Na sua vida Para que você saia E vá andando Pregue o evangelho Fale de Jesus Para outra pessoa Propague o amor de Deus Que negócio é esse De Jesus te curar E você continuar Com a mesma vida Que negócio é esse De Jesus te curar E você continuar No mesmo estado Que negócio é esse De Jesus mudar A tua história E você não querer Falar do amor dele Não é possível isso Ele mudar a tua vida Colocar firmeza Nos teus pés Você passar a vida Inteira a coxo Aí ele te levanta Coloca firmeza Nas pernas Você pula Para confirmar Foi curado Ainda não tem vontade De testemunhar De testemunhar O milagre que Jesus fez Não Se Jesus te curou Você tem que andar Nada de ficar parado Nada de ficar prostrado Nada de perder a vontade De pregar Você vai sair Vai pregar Vai falar de Jesus Porque foi para isso Que Jesus te curou Para que você testemunhe A obra Das suas mãos Ele andou E entrou com eles No templo Olha que tremendo Entrou com eles No templo Andando Saltando E louvando A Deus E todo o povo Viu andar E louvar A Deus E conheciam-no Pois era ele Que se assentava Para pedir esmola Olha que tremendo Pela porta formosa Do templo E ficaram Cheios de pasmos Assombrados Pelo que lhe aconteceu Quem viu você Na porta Pedindo esmola Vivendo uma vida miserável Sofrendo Desgraçadamente As mesmas pessoas Vão ver o que Jesus Vai fazer na sua vida Vão ver Jesus Te levantar Te arrancar Da situação O mesmo lugar Que você passou Sendo coxo Você vai voltar Saltando Você recebe essa palavra? O mesmo lugar Que você passou Sendo humilhado Você vai passar Honrado por Jesus O mesmo lugar Que você passou Destruído Você vai passar Com a sua vida Restaurada O mesmo lugar Que você passou Com a sua vida Desgraçada Você vai passar Com uma vida Honrada por Jesus Você vai passar Pelo mesmo lugar A mesma porta Onde você passava A vida inteira Pedindo esmola Você vai passar lá Mas vai passar Como homem de Deus Vai passar Como alguém Que foi curado Vai passar Como alguém Que foi liberto Vai passar Como alguém Que foi transformado Vai passar Como alguém Que agora Foi alcançado Pelo amor De Deus Pela sua graça E pela sua misericórdia E as pessoas Que te conheciam Vão ficar Assombradas Pelo poder De Deus Sobre a sua vida Você recebe Essa palavra? Você recebe? Então escreve Nos comentários Declara aí Coloca aí Que você recebe Eu recebo Essa palavra Eu recebo O meu milagre Eu recebo A minha cura Eu creio No poder De Jesus Eu creio Que ele não tem ouro Não tem prata Mas o que ele tem Ele me dá O poder de Deus Eu recebo O poder de Deus Eu levanto A minha cabeça Hoje Coloca aí Alguma coisa No comentário Que você entendeu Dessa palavra Para testificar O quanto Essa palavra Tem falado Ao seu coração Porque hoje É dia Que Jesus Vai passar Na tua porta Que ele vai Passar Na tua casa Que ele vai Passar Nas suas proximidades E vai te tirar Do teu estado De miserabilidade Seu estado De sofrimento E vai fazer Um milagre Sobre a tua vida Você crê nisso?